Nós fizemos muitas coisas lá em Salvador e até hoje fazemos, continuamos fazendo, mas sempre é preciso você trabalhar com o material com as suas qualidades e suas condições. Não adianta nada você querer extrair de um material aquilo que ele não pode dar. Então, esses limites que a gente tem que correr riscos, nós, arquitetos, temos muito medo de correr riscos. Mas, já dizia Guimarães, viver é muito perigoso, mas se a gente não correr riscos, a gente acaba não vivendo, senão ficar com medo de atravessar a rua vai ficar de um lado só. Então, eu acho que esses riscos fazem parte da nossa profissão. São riscos calculados, mas temos que arriscar. E fracassar, fracassar é uma consequência do risco e do processo. Às vezes, a gente tem tudo para dar certo, aí vem uma pedrinha lá que é colocada de uma forma que a gente não esperava, e o processo vai para o espaço. Então, eu acho que essa coisa dos riscos, aqui, por exemplo, nessas obras, os riscos que a gente correu eram coisas incalculáveis. Mas, ou você corre ou não faz, numa área de favela, nessas situações difíceis de Salvador, então, você tem que correr riscos. Então, o uso da tecnologia envolve muito essa questão dos riscos. Existem agora normas que cada vez são mais cruéis para nós profissionais, que é uma bobagem, essa coisa da norma. Mas, infelizmente, o setor público, e o senhor acha que é até dirigido, essa criação de normas, está criando impossibilidades totais de se fazer certas coisas, porque você não pode correr risco. Então, o vento, não, o vento aqui é de 50 quilômetros, mas pode haver, quem sabe, um de Miami, lá e vem para cá, 250, aí você começa a criar coisas incompatíveis com a nossa realidade, incorporando essas normas todas, que muitas vezes vêm de fora. Eu mostrei, por exemplo, aqueles abrigos, muito bem desenhados, do Richard Mayer, e tão mal aplicados, não é? Você precisa expor aquela coisa para cá. Então, eu acho que essa coisa, a gente tem que examinar com um bom senso. Não pode, norma é uma coisa que, é uma indicação. Às vezes foi feita por um setor inteligente, às vezes por um imbecil. Eu me lembro que, com o Sara de Brasília, quando nós fomos aprovar lá, havia uma norma, a norma do Ministério da Saúde tem várias normas, eles criam, e quem tem que aprovar um projeto está frito, que eu aceito a norma, então o projeto não é aprovado. Aí tinha uma norma lá, nós desenhamos uma cama marca, que tornava muito flexível o trânsito nos hospitais. Aí tinha uma norma que dizia que o apartamento tinha que ter 3 metros e meio de largura. Eu disse, mas não é possível, por que 3 metros e meio de largura? Aí me levaram ao autor da norma. Não, é porque os rodízios no Brasil são muito mal feitos, então para você virar uma curva tem que ter um espaço. Quer dizer, é uma imbecilidade você criar uma norma por causa do rodízio da cama. Quer dizer, não é nem o conforto do paciente, é o rodízio da cama. Então resolva o problema do rodízio. Então muitas normas são criadas assim. Estava conversando com a Cláudia, outro dia sobre uma norma de rampas que criaram agora, que é para atender os paraplégicos, isso é uma mentira. Nós lidamos com o paraplégico. Paraplégico não sobe rampa. Se não for acompanhado, é um risco enorme que ele tem de sair despencando por lá. Então criar uma norma de rampa para paraplégico é uma besteira. Só um paraplégico atlético consegue. Senão devia ser proibido subir rampa sozinho. Então essa coisa, essa ânsia de criar coisas para regular o controle é uma doença da nossa época. Mas é uma doença que eu acho que às vezes ela é imposta com outros interesses. Essas normas que se criaram agora das estruturas, a Cláudia sabe disso. É uma bobagem. Então as estruturas hoje, se você for aceitar todas as normas que são criadas, você vai criar estruturas pesadíssimas. Não tem solução. Então você começa a correr risco. Então o que ocorre? O serviço público é que tem que fazer as obras mais corretas, é obrigado a usar as normas. E o empreiteiro não usa norma nenhuma porque não tem que dar satisfação a ninguém. Então as estruturas do empreiteiro são delicadas e as nossas, do setor público, passam a ser pesadas. Então isso aí, por exemplo, lá no CTRS, nossas estruturas, agora eu fiz uns projetos aí para Campinas, para São Carlos, e tiveram que atender as normas. Então as estruturas ficaram 30%, 40% mais pesadas. As mesmas estruturas que a gente faz no CTRS porque não usa norma nenhuma. Usa as nossas, naturalmente. Pode virar. Então eu acho que todas essas coisas envolvem sempre riscos que nós temos que aprender a conviver com eles. Então qual era o objetivo aí? Você tem uma, que só a argamassa armada consegue, tem uma estrutura muito flexível, que pudesse aceitar algumas deformações do terreno. Essa estrutura, para vocês terem uma ideia, não vazou nem um tostão de água nessa piscina. Ela existe já há uns 30 anos. Mas então, e está lá, muito bem obrigada. Só em argamassa armada, com 30 centímetros. Mas foi uma forma de você compatibilizar esse peso da água com um terreno, você imagina, a água pesa um quilo por centímetro. E o terreno resiste a 200 gramas. Então o que vai acontecer? Vai furar. A água vai pesar mais do que o terreno. Então o terreno, num caso desse, é um terreno tão poroso, tão pouco resistente, que você põe uma mulher com sapato alto, vai enterrar todo e vai ficar com o pé preso, porque ele não resiste. Então nesses casos você tem que criar uma situação compatível com essas residências baixas do terreno. E esse é um caso específico. Eu vou mostrar. O outro ainda pior. Pode virar. Essa piscina também tem um caso, já que estamos falando de normas, ela foi construída logo, fazia parte logo do princípio da implantação da piscina. E aí criaram uma norma lá na Secretaria de Saúde de Brasília, uma norma completamente louca, que tinha que, para uso, tinha que botar uma cerca de dois metros em volta da piscina por causa de doenças. Veja só. Então você tinha que cercar a piscina, até a piscina de um clube, e ninguém podia mais participar da piscina, tinha uma entradinha com o sujeito que ficava tomando conta, fez um policial lá, para entrar para a piscina. Isso era a proposta deles. E nós reagimos. Como o pessoal lá era amigo, eu disse, não, não, ele não conseguiu o abit, o clube começou a funcionar, a funcionar, não tinha o abit, porque não podia satisfazer aquela norma idiota, de que tem uma cerca em volta da piscina. Foi até que ele precisava do abit e acabou fazendo a cerca. Logo depois a norma caiu. Então, aí tira a cerca. Então, essas coisas de norma, às vezes são tão burras, que obrigou, depois de dez anos de funcionar, o seio acabou fazendo a cerca, foi vencido pela norma. Aí a norma era tão burra que caiu, e tira a cerca. Então, é uma idiotice. Então, eu tenho horror à norma. Eu acho que as normas são muito importantes. Eu acho que como referência, mas não como um dogma que você tem que atender. Alô, pode virar. Bom, falamos de terreno pobre, então estamos aqui em Belém do Pará. Aqui eu acho, veja, quando você faz um... Esse projeto é um absurdo, a implantação que foi feita aí. Então, eu vou mostrar o que não se deve fazer. É um projeto levíssimo, criou-se uma estrutura levíssima. Não houve jeito. Quando... Eu sabia que o terreno era pauperno, sabe? Eu sabia que o terreno era pauperno, que era ruim, porque o terreno lá em Belém do Pará, próximo ao Rio Amazonas, é toda uma área de depósito, de matéria orgânica. Você, para conseguir o solo mais estável, você tem que fazer uma estaca, às vezes, profundíssima. Então, todo Belém do Pará recalca tudo, aquelas construções, de vez em quando cai uma. Mesmo estaqueadas, com estacas profundas, que você não consegue encontrar um terreno mesmo resistente. Então, é um lugar difícil de você implantar. Essa construção, que era muito leve em um pavimento, eu achei de saída que a gente conseguia fazer. Aí, depois, começamos a... E ninguém recomendava. Não, tem que estaquear. E lá montou-se, assim, um sistema de construção, né? Já de estacas, né? Todas... Só se faz estacas pré-fabricadas, de concreto. Então, se acabou. E eu acabei tendo que ceder. E fizemos essa porcaria toda estaqueada. Então, o que ocorre? O gasto, o que se gastou aqui na infraestrutura do... É uma coisa descomunal, é desproporcional. Deve ter esse gasto de 30% da obra para estabilizar o terreno. Pode virar. Mas não tinha jeito, senão o hospital não ia ser feito. E com um agravante. Depois, eu vou... Quando se tratar, na última sessão da industrialização, os nossos hospitais, quase todos, né? Eles têm que ser implantados levando em conta o crescimento, quer dizer, a flexibilidade, uma série de fatores importantes. Então, o que acontece? Para você criar esse crescimento, muitas vezes, você tem que levar em conta um projeto a longo prazo. Não pode ser uma coisa a curto prazo. Aqui, nesse caso, tínhamos que pensar no crescimento. Vai ser implantado, depois tinha a parte de internação, enfim, outros programas que iriam acoplados. E, além do mar, tinha o problema do Rio entrando por aqui, dentro de um igarapé. Tinha que resolver esse problema. Então, o que se gastou de infraestrutura nesse hospital é muito mais caro que o hospital. Pode virar. Pode virar. Para vocês verem como é que é o terreno natural. A água brota por todos os lados. A maré sobe três metros e tanto, todo dia, né? Então, ela chega quase no nível do terreno. Então, qual foi a solução que se fez? Isso aqui é uma coisa que eu vou examinar. Na próxima sessão, a gente vai discutir isso. É uma... Chama-se uma laje cogumelo, né? O que se fez para tornar isso compatível? Fizemos uma laje cogumelo embaixo com pequenas estacas. E, por cima, as instalações ficam por cima dessa laje cogumelo, depois um pequeno aterro e depois os pilares distribuídos aí à vontade. Os pilares metábeis. Depois, a estrutura é muito leve. Agora, vocês veem, essa coisa que se fez aqui é caríssima, né? Comparado com o que vem depois, né? Pode virar. Está vendo a execução da laje? A laje cogumelo, ela tem... Depois eu vou tratar dessa coisa da laje cogumelo como é que é. Mas é uma laje em que você... Toda laje é apoiada em apoio, tem os captes que você cria para melhorar a questão das punções. E depois entra aquela estrutura levinha. Pode virar. Do chat, pode virar. E aí, quando chegou na piscina, eu já não suportava mais aquela coisa de... No terreno, eu digo, não, agora vamos fazer mesmo é como uma coisa leve, deixar esse terreno agir do jeito que quiser. E fizemos a piscina toda de argamassa armada. Ela é fininha, como aquela outra, igualzinha aquela que eu mostrei lá do coiso. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que a maré subia três metros e a piscina foi andando. Ela andou 20 centímetros. Desceu um pouquinho do lado, 10 centímetros de um lado. Eu deixei ela fazer o que ela quisesse. Quando ela parou, aí fixamos e ficou lá até hoje. Mas por quê? Porque a argamassa armada é muito flexível. Aquele mesmo, a situação que eu mostrei no caso daquele terreno pobre, ela ficou como um barco flutuando. Isso é o que a gente chama em vez de radier. Então, é um barco flutuando em cima de um terreno muito pobre. São soluções que se aplicam. toda essa... Você tem que levar em conta as deformações. No caso, uma piscina, eu sabia dos riscos que a gente estava comendo. Às vezes, uma área mais pesada, ela talvez cedesse um pouco mais. Numa área mais leve, cedesse um pouco menos. Mas, de qualquer maneira, a piscina está lá até hoje. Pode virar. Andou um pouco, está fora do lugar do projeto, mas está muito bem. Obrigada. Pode virar. A outra coisa, por exemplo, que nós tínhamos que fazer era criar um... o... o... o caixo lá para o terreno, que era o que se desfazia a todo lado. Isso foi outra obra de engenharia incrível, caríssima, né? Tivemos, fizemos coisas pré-fabricadas. Pode virar. Para colocar isso no terreno, tinha que esperar a maré descer, né? Porque ela sobe até aqui, três metros, chega quase lá em cima. Pode virar. Para fazer essas soluções, incorporando lajes que eu mostrei a vocês. A gente aterrava um pouco, incorporava uma laje e essas peças pré-fabricadas que eram colocadas durante a maré baixa, né? Só se podia trabalhar durante a maré baixa. A maré alta, ela chegava até aqui em cima e não dava tudo isso. Pode virar. Está vendo a maré enchendo já? Pode virar. Então, isso é uma solução extremamente cara, né? É numa sociedade mais equilibrada, se desistir antes de fazer um hospital nesse local. Pode virar. Mas a gente não tinha opção, porque aí a opção política tem que fazer. mas o hospital, enfim, depois eu vou tratar muito dessa questão da climatização, vamos ver, por exemplo, essa questão, no caso de Belém do Pará, um clima muito rigoroso em relação ao calor, essa coisa, como se pode virar. Acabamos. Acho que eu acabei em cima da hora. Um pouquinho, temos ainda dez minutos para vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem. acabamos essa sessão. Depois vai, a próxima eu prometo que vai ser mais agradável. A Terra Armada quando se colocam esses girantes, eles são por isso, eles trabalham só por atrito. Quer dizer, a Terra, você imagina, a gente cria uma estrutura artificial metálica de aço, que por atrito, depois comprimindo a Terra, ela cria uma armação. Por isso chama-se Terra Armada. Quer dizer, é uma Terra que é armada artificialmente através dessas tiras metálicas que trabalham por atrito. Na Terra Armada dos franceses, que é a patente, a fita, ela tem umas umas nervurazinhas de aderência. Na nossa, nós deixamos a própria ferrugem fazer isso, ela é bem ferrujada, não tem essas nervuras de aderência. A gente fez alguns testes, quer dizer, isso é, é claro, é uma sofisticação que uma tecnologia como essa pode envolver as nervurinhas de aderência. Mas na nossa não tem, é só uma fita. Vamos recomeçar. Quer dizer, nós estamos, nós terminamos a primeira parte, verificando a questão das tensões nas vigas, nos vínculos, examinamos muito a questão de vínculos, as ações no terreno. Agora, ficaram faltando examinar dois esforços que existem nas estruturas e que são bastante significativos, que nós vamos ver agora. Um deles é a torção. Quer dizer, sempre que se tem uma viga que se impõe a ela um momento mais forte numa determinada região, a tendência dela é a torcer. Quer dizer, ela se torce em torno de si mesma. O outro esforço também que existe que a gente tem que examinar é a punção. A punção ocorre sempre quando a gente tem a punção e a flambagem. São duas coisas que estão mais ou menos ligadas. Quer dizer, quando tem uma laje muito fina e tem um pilar apoiando, a tendência dele é furar. Esse esforço chama-se punção. E quando se tem uma aplicação e um pilar muito fino, a tendência dele é torcer. Isso chama-se flambagem. Então, toda barra que está sujeita a uma compressão, ela pode estar sujeita a um esforço que é o esforço da flambagem, que é um esforço muito significativo. Todos esses esforços são muito significativos e nós vamos fazer examiná-los agora. Pode virar. Então, vamos ver a flambagem. A questão da flambagem, por exemplo, essa casa aqui eu vou mostrar em loco para um projeto que foi o primeiro projeto que eu fiz na minha vida profissional. ele é tão cheio de equívocos que se eu tivesse que enumerar os equívocos eu acho que nunca mais faria nada igual. Mas o primeiro equívoco é a falta de percepção para o problema da flambagem. Então, o que que naquela ocasião eu tentei fazer? Uma estrutura em concreto muito sugestionada pelos projetos de Richard Neutra, Noita, um arquiteto que ficou famoso nos Estados Unidos, que tinha casa sempre com esses ligamentos. assim, então, mas eu gostaria que a parte de baixo que é completamente livre ficasse bastante delicada a implantação com o vírus, fosse um pavimento todo liberado, né? E os pilares metálicos tornariam esses apoios mais leves, quer dizer, um equívoco total, né? porque a ligação desses pilares pode virar. A ligação desses pilares com a viga é completamente artificial, né? Então, é um pilar muito esbelto, sem engaste, praticamente, que não podia ser engastado, e embaixo, fixado com o parafuso, também o engaste parcial. O que melhora muito a flambagem é você ter engaste em cima e embaixo. Aí melhora muito a situação da flambagem. num caso desses, que você não podia ter nem engaste em cima nem engaste embaixo, né? Por uma deficiência técnica de projeto, né? Então, a solução ficou terrível. Eu sei que, no final, quando a estrutura já estava pronta, foi eu mesmo construir essa casa, e quando a estrutura ficava pronta, isso tudo dançava. A sensação que a gente tinha é que ia cair tudo. Então, o jeito foi fazer um muro de pedra bem grosso, pesado, do lado, para segurar a estrutura, porque ela estava toda apoiada nesses pilares, justamente com esse efeito. Essa parede aqui não estava construída, porque essa parede não é estrutural, ela poderia ajudar um pouco na fase posterior, mas eu fiquei com muito medo daquela coisa toda mexendo. Então, vinha o efeito da flambagem, um pilar desse torcia e caía. É uma coisa que realmente põe um prédio no chão. Hoje em dia, as normas para flambagem são tão rigorosas que já estabeleceram até dimensionamentos de pilares. Isso, por exemplo, um pilar como esse é completamente fora da norma, impossível de se fazer pelas normas de hoje. Pode virar. Então, o que acontece? Quer dizer, a gente teria, se a gente tem um engaste dos dois lados, então, você realmente melhorava a situação de flambagem desses pilares. Mas, como isso não havia, o jeito foi fazer um muro de pedra bastante pesado no canto para segurar essa estrutura e não fazê-la dançar mais. pode virar. Aí, você, ao contrário. Bom, o outro esforço que nós vimos aí é a punção. Maiar foi um calculista muito importante, eu até vou mostrar algumas coisas dele. E o Maiar foi quem primeiro resolveu essa questão da punção e criou as lajes chamadas lajes cogumelo. As lajes cogumelo, a característica dela é uma laje completamente lisa, sem vigamentos, que transfere suas cargas para os pilares. Então, para que esse efeito de função desapareça ou seja contornado, é preciso que haja um capital aqui que transmite que não deixe esse pilar furar a laje. Foi ele quem primeiro, isso aí são desenhos de Maiar mesmo, quem imaginou como isso poderia ser resolvido através dessa laje cogumelo. É uma laje fina, única, com as trans... Então, os forços de punção não precisam obrigatoriamente existir esse capital. Ele propunha sempre o uso do capital, mas a rigor, se tiver mais espessura, você consegue transferir essas forças sem romper a laje nesse ponto. Eu mostrei, por exemplo, naquela fundação que eu mostrei em Belém do Pará, é uma laje cogumelo ao contrário. nós tínhamos todo aquele... o estaqueamento recebia aquela laje, para isso tem aqueles cones de distribuição e em cima dessa laje distribuída a fura metálica. Pode virar. Isso aí é um clube, um projeto que eu fiz lá na Bahia que é todo baseado em laje cogumelo. Então, foram criar laje muito fininha, então são os cogumelos muito grandes que foram criados para transferir justamente esse esforço e a laje é uma laje única, fina. Pode virar. e voltou sempre esse bandido. Bom, vamos examinar agora o esforço de torção. O esforço de torção, como eu falei com vocês, ele tem... ele se concentra nas áreas em que a viga tem um engaço como esse aqui, um engaço até artificial, porque isso aqui é pré-fabricado, um abrigo do rio, e você tem, então, esse... a viga, essa viga que sustenta a laje torcendo em torno dela de si mesma. a torção, ela caminha sempre pela periferia, a força de torção. Então, quando você faz o desenho ideal de uma sessão para a torção, seria esse, seria um desenho circular, porque a força, ela caminha em torno da periferia, de forma que ela... ela vai... a torção vai caminhando e você vai reforçando essas áreas em torno das quais a torção se exerce para terminar a máxima no pilar. Esses abrigos do rio, eu até estava conversando, hoje foi uma época de grande temeridade, porque eu não... era eu que calculava essas coisas todas e muitos casos como esse, por exemplo, você calcular uma torção é muito difícil, porque você está sujeito à... à torção, quer dizer, todos esses esforços de formação estão baseados no cálculo de um módulo de elasticidade, cada material tem um. E o concreto, o módulo de elasticidade varia muito, depende da cura, depende da... Então, variando o módulo de elasticidade, varia também a deformação, é proporcional à variação do módulo de elasticidade. De forma que esse projeto, até eu me lembro, que aí eu procurei um calculista amigo meu, disse, você tem que me ajudar a calcular a torção aí, desse... Aí disse, olha, faz uma coisa, faz um protótipo e vê o que dá. Então, no fundo, certos cálculos de deformação no concreto, hoje você tem um controle muito melhor da... Mas, mesmo assim, interfere a cura, certos... Então, o concreto armado, o aço, você consegue determinar a deformação rigorosamente porque você tem um módulo de elasticidade único. No concreto, essas deformações já são um pouco mais difíceis de se calcular por causa da variação do módulo de elasticidade em função da própria resistência do concreto. Então, é um pouco complicado. A gente tem que se... ter garantias maiores para que, de repente, o que aconteceria? Essas bordas aqui ficariam todas deformadas. Pode virar. Nesse caso, por exemplo, a torção está sendo... Existe um artifício aqui de engaixo desse pilar. Nós vimos isso no abrigo de Salvador. Aqui é diferente no caso desse aqui, mas, ao mesmo tempo, nós temos um engaixo. Aqui é resolvido com uma cunha. O abrigo é muito mais leve porque é em argamassa armada. Então, essas cunhas que são colocadas servem para nivelamento. E o nivelamento é feito manualmente. Depois, fixado isso, se injeta argamassa aqui. Então, a decomposição das forças ocorre aqui. Você tem uma força, o momento de torção, e as forças agem uma aqui, outra aqui, outra aqui. A decomposição geral, você tem a força P que é decomposta nessas duas forças que agem aqui e uma outra, terceira lá. pode virar. Então, no caso desse abrigo, que é todo em argamassa armada, a proposta, ele também servia para vários tipos de legislação, como era o caso Salvador. Claro que, quando você tem um pilar único, você tem que ter uma fundação voltada para esse lado. Se você tem um pilar duplo, a gente juntava os dois e aí tinha a fundação dupla. No caso de lá, nós fazíamos essas fundações separadas. Se fosse necessário, a gente podia acoplar o abrigo já numa fase posterior. E eles eram ligados em cima por essa coisa que é apenas uma telha, não tem nenhuma função estrutural. Pode virar. O engate é exatamente esse, esses dois pinos de aço que entravam, que combate. Então, aqui você tem duas forças características. Você tem a força do momento que se concentra em cima do pilar e a torção que age em cima dessa viga tentando deformá-la na direção da carga. Então, o que se tinha que fazer? Isso aqui é uma coisa artificial. Essas duas barras que estão aqui na cabeça do pilar e que são engastadas nessa ferragem, você vê aqui uma ferragem típica de argamassa armada. Elas, através desses pinos, elas seguram esse esforço para cá. E o outro é resolvido pelo próprio pilar, aqui nesse dentinho de apoio. mas, de qualquer maneira, é uma decomposição de forças como eu mostrei para vocês inicialmente. Então, graficamente, isso tudo é possível você determinar o engaste graficamente. Pode virar. O problema desse abrigo, quer dizer, isso foi no Rio de Janeiro, nós tínhamos uma fábrica muito grande para produzir os abrigos. O problema é o molde metálico. Então, esse molde é altamente complicado. a argamassa armada é uma coisa que a gente vai discutir na penúltima sessão. Ela requer um cuidado muito especial justamente para resolver os problemas de retração que é uma coisa que a gente vai discutir também. Pode virar. Esses moldes que abrem, fecham, isso é uma tecnologia extremamente complicada para se dominar. E sem essa produção de moldes metálicos é muito difícil a gente ter a argamassa armada com qualidade. Daí, se é uma produção que exige uma industrialização. Não pode ser feita artesanalmente. Pode virar. A vantagem, por exemplo, da argamassa armada comparando com aquele abrigo, ele tem o mesmo dimensionamento do abrigo que eu mostrei em concreto inicialmente. Quer dizer, um caminhão transportava uma série de abrigos lá, um caminhão só transportava um molde, porque eles são cinco vezes mais leves do que aquele que eu mostrei em concreto. E, em segundo lugar, pelo fato dessa cobertura ser leve, ela podia ser ajustada manualmente. Então, o caminhão desovava esses pilares e as vigas e depois o ajuste era feito manualmente. Então, isso dá uma garantia de velocidade muito maior, assim como redução também de melhora da qualidade técnica e redução de mão de obra. Pode virar. e com eles fizeram muitas coisas, por exemplo, abrigos casados, fazendo uma marquise, terminais, pode virar. Bom, vamos voltar, vamos chegar agora no arco. Nós examinamos todos os comportamentos dos engastes, vocês se lembram do engastamento, como é uma estrutura imposta, vimos essa estrutura aqui, que é uma estrutura em que você tem um quadro e que você tem momentos negativos absorvidos nesses vínculos que são engastes, daí as cargas horizontais que surgem na base. Vocês se lembram que eu falei que elas são resolvidas através de uma proteção, que é esse azul aqui, que resolve a questão dos empuxos que a estrutura suporta. Pode virar. Agora, vamos ver como se comporta, então, o arco é um pouco assim. Por que essa estrutura abre as pernas? Você imagina uma escada em que você coloca a escada em uma posição bem vertical. Evidentemente que nessa composição de força você vai chegar à conclusão que a força vertical muito forte e a horizontal pequenininha. Na medida que você vai inclinando a escada, essa força horizontal vai crescendo. Vocês estão vendo a decomposição das três forças. A resultante é sempre essa força na direção da escada. E ela chega a esse ponto. Então, claro, que nessa escada aqui você sobe até sem ninguém te ajudando. Quando chega essa aqui o atrito resolve porque você tem uma força horizontal pequeníssima. Agora, nessa escada aqui você, se não tiver alguém segurando lá embaixo a vaca vai para o brejo e você se espatifa no chão. Então, realmente você tem que ter um travamento aqui. O comportamento de um arco biarticulado é a mesma coisa. Na medida que ele fica mais baixo, as cargas horizontais aumentam. Pode virar. Então, isso é uma estrutura biarticulada. O que ocorre? Quando você decompõe, é como se você tivesse as duas agindo aqui encostando uma na outra. Se você decompuser as forças, você vai encontrar essas cargas horizontais, verticais e essas que atuam aqui, que se anulam uma na outra. Em cima, embaixo, elas sobram. Então, dá essa força horizontal que você tem que absorver com um sistema qualquer de engastamento das fundações. Pode virar. Um exemplo típico, isso aqui é o CIAC, que foi um projeto que a gente fez lá pré-fabricado. Então, é um exemplo típico dessa estrutura. Aqui, havia até um engaste parcial em cima por causa desse shed. Mas, na verdade, essa estrutura foi toda pensada como um arco biarticulado. Então, por baixo aqui, existe um tirante, uma fundação que evita que essas pernas se abram. Pode virar. Então, reexaminando essa questão, a gente vê, por exemplo, num arco, um arco bastante acentuado, como esse, o que ocorre? A carga horizontal é pequena, a vertical muito alta, a resultante seguindo a direção do arco. Na medida que ele vai se abatendo, a carga vertical se mantém e a horizontal vai crescendo. Até que chega a um ponto, que a horizontal é altíssima, muito maior que a carga vertical. Então, num arco extremamente abatido, você tem que combater muito mais a carga horizontal que ocorre do que a vertical. Existe uma coisa que sempre acontece, por exemplo, nas vigas, eu próprio já tive essa oportunidade, algumas vezes, num prédio da desbráfica, vou mostrar aqui depois, a contra-flecha era tão grande que teve que se dar, quer dizer, contra-flecha quando a fissura é muito esbelta, você tem que criar uma flecha no sentido oposto para quando ela deformar, ela ficar horizontal. Então, a contra-flecha foi tão grande que ela teve o efeito de arco, ela arrebentou com os pilares. E os pilares, o concreto não teve flexibilidade suficiente para, e nós tivemos que fazer uma obra de correção da estrutura, porque ela abriu fissuras enormes nos pilares embaixo. não houve problema de risco porque ela chegou a, no momento que ela estabeleceu seu ponto final, os esforços terminaram, ela chegou a ficar horizontal, mas nesse momento que ela ficou horizontal, o efeito de arco se produziu com uma força violentíssima, uma pegada quase plana, e empurra os pilares para o lado, não há o que resista. Então, vocês estão vendo aqui, quando você tem uma estrutura muito abatida, como é que a carga horizontal é alta, pode virar. isso eu acho que, cadê a Cláudia, está aí? É um processo muito simples de você mostrar, você ver como se exerce as cargas nos arcos, se você tem, faz esses cilindrinhos apoiados, se você consegue uma curva que é a catenária, uma curva exatamente igual aos esforços, que representa a curva dos esforços, cada forcinha dessas que você vai decomprando, essas forças triangulares, e ela cai exentamente no centro de gravidade da outra peça, não existe momento. Então, a estrutura fica completamente equilibrada. Então, se você organizar esses cilindrinhos de acordo com essa catenária, você não tem momentos, o arco não tem momentos, ele só transmite as forças horizontais e verticais. Isso foi uma coisa que na antiguidade se explorou muito, os romanos foram os assírios, também foram grandes construtores de arcos, os gregos não, os gregos preferiram sempre as estruturas horizontais, de arquitravos, pode virar. Então, o que acontece no arco biarticulado? Dependendo da forma dele, se você tem a forma exatamente da catenária, você não tem momentos, ao viga, ela é o próprio diagrama do momento fletor, vocês viram o diagrama do momento fletor, que é uma curva para baixo, então ela está organizada segundo o diagrama e significa que ela não tem momentos. Ela pode ter qualquer curvatura, mais acentuada ou menos acentuada, mas tem que ser uma equação do segundo grau que é a catenária, essa é a equação, nós não vamos examinar isso, que não interessa no momento. Agora, dependendo da inclinação, essa força horizontal é maior ou menor, pode virar. quando você fecha o arco e tem a cúpula, o que ocorre é justamente as forças se distribuídas ao longo da periferia, elas continuam existindo, as forças horizontais, mas elas são absorvidas quase sempre através de um anel que fica em volta da... Então, você tem cada força dessas empurrando para fora, quando você soma na cúpula, você tem, então, essa força que tende a abrir toda a cúpula, pode virar. É engraçado aqui a gente comparar nessa fotografia aqui, Pompeia, você tem a arquitetura grega absorvida pelos romanos com a arquitrave e os gregos, e os romanos que foram grandes construtores, romanos foram eles introduziram os arcos, arquedusos, fizeram coisas fantásticas, mas eles foram culturalmente absorvidos pela força da cultura grega. Então, em Roma, você encontra grandes construções, assim, engenharia, falando em engenharia, e, ao mesmo tempo, essa construção grega, muito elegante, mas absolutamente primitiva no sentido de apuro da tecnologia. Pode virar. o panteão, por exemplo, que é feito já com uma mistura de concreto, com poesolâmico, é uma cúpula gigantesca. Isso aí foi construído no terceiro século, mais ou menos 300, por aí. Então, essa tecnologia já foi, era completamente dominada já pelos romanos, na tecnologia das grandes cúpulas. Pode virar. Santa Sofia, que é toda de pedra, ao contrário daquele... Eu acho importante a gente analisar essa questão histórica, quando eu digo que arquitetura é um processo. Nesse caso aqui, por exemplo, essa catedral, ela foi construída na época de Justiniano. e Justiniano foi um grande realizador. Então, ele queria inaugurar sua catedral lá na época que ele governava, que ele dirigia o império. E foram dois arquitetos que construíram e, no final, nunca se tinha feito uma cúpula com esse dimensionamento. aí começou a haver fissuras justamente nesses esforços, que nunca se tinha feito uma cúpula de pedra nessas condições. Aí começou... Então, esse injetou sumbo, se fez o diabo lá para a catedral, ficou em pé e o Justiniano conseguiu inaugurar a catedral. É um exemplo de construção rápida numa época que se construía muito devagar. Na Idade Médica, a gente pensa em uma construção de 200 anos e, de repente, essa construção... Então, essa coisa do que eu digo, dos episódios que se somam, que criam um processo numa obra, são muito importantes para se analisar. Pode virar. As cúpulas também foram feitas na China, imagina. Mas aí é uma cúpula de madeira, formalmente, ela existe, mas é uma coisa muito difícil de se realizar em madeira. A cúpula é uma construção, se está vendo aí, esse lá está mal feito, foi o mesmo que fiz, mas dá para sentir o comportamento. Mas é uma coisa difícil de se realizar em madeira. Então, não é uma coisa feita para madeira. Pode virar. Eu acho engraçada essa questão da forma, da absorção cultural de formas, que às vezes são, aqui, por exemplo, isso é uma igreja de madeira na Suécia. E ela, você vê que os arcos, aqui não tem nenhuma, são arcos inteiramente formados, é apenas para se imitar uma construção de pedra já vigente na Europa, mas que não tem nada a ver com a construção de madeira. Então, isso ocorreu muito, assim, a absorção formal, e sem o conteúdo construtivo. Isso vocês vão ver muito na maioria de monumentos históricos, e alguns, às vezes, sem se entender bem. Pode virar. Por exemplo, na Catedral de Brasília, ela tem esses apoios muito delicados, e existe, então, um anel aqui em volta de concreto que fica nessa região aqui, e que absorve esses impulsos todos que são dirigidos para fora. Até nessa Catedral aconteceu uma coisa engraçada, que o Cardoso foi feito assim num período de muita correria, e o Cardoso, que foi quem calculou, ele considerou, ele subconsiderou as forças de, as cargas da estrutura nesse ponto. Aí, depois, naquela época, havia uma dificuldade enorme, e aí houve um impasse para terminar a Catedral. O Oscar, com uma dificuldade louca, porque tudo que se fazia era mais pesado do que o Cardoso tinha suposto como carregamento. E ela ficou muito tempo sem fazer. O Oscar chegou a propor uma ocasião fazer uma casca por baixo, completamente independente, e apenas ficar um campanário lá em cima. Depois, houve um... Então, a solução que foi adotada foi se criar uma estrutura de entreliças, entreliças espaciais, apoiadas embaixo. Então, a rigor, as entreliças espaciais que estão lá, elas não se apoiam nos arcos, elas transferem a carga para baixo. Foi a única solução para resolver um subdimensionamento das cargas. Quer dizer, não foi um erro do Cardoso, é porque deram a ele cargas. Não, aqui vai ser leve, vai ser só um vidro, que vai ter tecnologia para vir, mas não tinha tecnologia. isso aí requeriu uma estrutura muito complicada, que carregava muito os pilares. Hoje, ela está bem resolvida, com essas trilistas que desenvolvem os carregamentos lá para baixo. De qualquer maneira, eles continuam dando empuxo. Pode virar. Esse auditóriozinho é um auditório que foi feito lá num pré-tribunal de contas, lá na Bahia. Aqui vocês têm, por exemplo, os mesmos empuxos, uma estrutura muito abatida, vocês estão vendo essas peças de argamassa armada, elas estão fixadas nesse anel e, ao mesmo tempo, elas distribuem o empuxo para esse anel de cima. Então, aqui, elas se apoiam, foi feito um escoramento provisório, e aqui, então, para receber esses empuxos, em vez do anel estar lá embaixo nas fundações, está aqui em cima. Então, isso foi feito em argamassa armada, esse enchimento aqui é posterior, é feito depois da montagem, onde tem os ferros todos que absorvem o empuxo na parte de cima. Então, é uma estrutura muito delicada, muito levinha, que vocês estão vendo aqui, muito leve, mas que tem empuxos fortíssimos, que tem que ser absorvidos, pelo fato de ela ser muito abatida. Então, em estrutura é uma coisa engraçada, sempre que você torna uma região mais delgada, você é obrigado a resolver as consequências de uma outra região. Então, a gente tem que conviver sempre com esse equilíbrio entre as cargas. É claro, se você abate muito a estrutura, ela pode ficar muito delicada, mas, em compensação, você tem carregamentos horizontais incríveis aí. Pode virar. Esse prédio, por exemplo, que foi... Aqui, as estruturas já começam a se complicar mais. São prédios, é enorme isso aqui, isso foi estudado para a rodoviária de Ribeirão Preto. A ideia era ter um lago, criar um microclima com esse lago e ter até uma região onde as pessoas ficavam pelo embarque aqui nessa área, ter uma proteção adicional contra o sol para elas verem os ônibus. Então, tem aqui um microclima organizado para... Ribeirão Preto é dessa área de São Paulo, no período seco, é terrível, fica muito seco, então, a água entra aí como fator de equilíbrio. E, para isso, criou-se uma superestrutura com o ar quente saindo por essa grande boca e voltada para a direção do vento, quer dizer, fazendo a sucção. Isso levou a um... Então, uma estrutura dessas, com esse comportamento, com peças tão altas assim, as cargas de vento são muito superiores às cargas de verticais, uma estrutura leve. Então, num caso desses, a gente tem que fazer a estrutura passar por um túnel de vento, não é? E o túnel de vento é que vai estabelecer essas cargas. Essa estrutura foi realmente, teve que ser estudada num túnel de vento, porque ela tem 45 metros de altura, uma estrutura superleve, e as forças de vento acabam sendo predominantes, são superiores às das cargas verticais. Então, são estruturas que a gente tem que examinar assim, pode virar. quer dizer, nesse caso aqui, em que a gente tem essa, aqui, só para a gente entender, essa aqui é a região do desembarque, do embarque, do embarque aqui e aqui da chegada. Então, a forma circular se ajustou bem, que os ônibus, quer dizer, as pessoas que vêm da cidade se distribuem aqui, compram seus bilhetes e vêm para esperar o ônibus nessas plataformas, mas, ao mesmo tempo, elas, elas conseguem ver o ônibus porque tem uma proteção quanto sol aqui, ao invés de ter uma proteção baixa, é uma proteção alta, é uma grande lâmina que pega. Até uma ocasião, essas coisas de conforto ambiental, que a gente tem que às vezes discutir, porque é muito de bom senso. O conforto ambiental, isso eu vou discutir bastante com vocês na última sessão, o conforto ambiental é uma questão subjetiva, você não quer dizer que você tenha a temperatura ideal em condições ideais de umidade, nem sempre você tem o conforto ambiental. O conforto ambiental é uma questão subjetiva, você tem que se sentir bem e muitas vezes você consegue razoavelmente sem usar ar-condicionado, sem usar esses artifícios que às vezes são onerosos e até ineficientes. Então, nesse caso aqui, eu me lembro que um colega nosso me criticou muito, porque eu deixei a proteção somente na área do embarque, onde as pessoas iam ficar sentadas vendo, não ia fazer um ar de proteção em volta da plataforma inteira, porque seria um desperdício. Isso às vezes para uma pessoa que encara rigidamente a questão do conforto, ela diz, não, você deixou a insolação, lógico, a insolação ela entra nessa área, numa área que as pessoas estão passando, estão comprando bilhete, indo para lá, é uma área de... Então, ela não tem... Agora, a preocupação máxima é justamente na área que as pessoas estão sentadas esperando o ônibus. Então, eu resolvi fazer uma coisa só parcial para não ficar muito cara. isso aí, às vezes, sob o ponto de vista ortodoxo, as pessoas acham que é um equívoco. Mas eu acho que é uma questão de bom senso, nem sempre você... Às vezes, você quer até que o sol entre, desde que ele não aqueça excessivamente o ambiente. Ele é bem-vindo. Agora, em outras áreas que ele realmente é pernicioso. Pode virar. Nos hospitais de Brasília, essa proteção que eu estou falando é essa aqui. Isso aqui tem 20 metros de altura, para vocês imaginarem o que é grande essa rodoviária. Então, vocês imaginam as cargas de vento exercendo aqui nessa área toda. Então, isso teve que ser estudado como um túnel. Essa proteção aqui em que as pessoas ficam esperando na área do embarque, vendo os ônibus trocados. Então, o sol nunca chega e esse vidro não tem nenhuma proteção. Aqui, pode ser feita uma proteção no próprio vidro, porque ninguém está querendo ver o carro que está chegando para o embarque. Então, o tipo de proteção foi diferente. Bom, vamos continuar agora nos impulsos das estruturas de ar. Quer dizer, os impulsos sempre existem. Agora, nem sempre se resolveu esse impulso através de tirantes, conforme eu estou mostrando aí o aner no caso das cúpulas. Na Idade Média, na arquitetura gótica, o tirante sempre foi visto como uma coisa quase que obscena. então, para você transferir os esforços e os impulsos da nave central, usou-se uma coisa muito ousada que se chama arcos botantes, esses arcos que transferem o esforço, os impulsos da nave central para a nave lateral. Pode virar. Aí na Notre Dame Paris vocês veem. Pode virar. Então, o que ocorre é o seguinte, vocês têm aqui a nave central criando esses impulsos, eles são direcionados para a nave e a nave, as duas naves laterais é que absorvem o resto. Então, quase sempre elas têm paredes muito espessas embaixo, porque aqui é que se absorvem esses momentos que vêm de lá de cima dirigidos pelos arcos. Lá vocês estão vendo os arcos botantes. Pode virar. É engraçado porque aqui é a Amiens, são essas catedrais que eram construídas ao longo de 200 anos. Notre Dame não chegou nunca a ter as suas torres. Então, isso era absorvido de geração para geração. Era uma construção que houvesse um arquiteto que definia, que era uma coisa cultural que as pessoas de gerações e gerações iam participando até um belo dia. Ela ficava ou não ficava pronta. Notre Dame não ficou pronta até hoje. Às vezes, ela tinha até torres diferentes como é o caso de Chartres feitas em épocas distintas. mas, de qualquer maneira, o princípio básico... Agora, uma coisa que eu gostaria de mostrar é a questão das deformações. A gente imagina que isso aqui, essas igrejas, se você for cuidar um prumo, estão todas deformadas porque, mesmo com essa solução, é uma solução que não tem uma estabilidade definitiva. Você continua transferindo esforços para lá e elas vão saindo do prumo. Às vezes, são muito fora de prumo. Pode virar. No caso da Sancha Pele, você tem deformações tão grandes porque ela foi implantada num espaço muito pequeno, não pôde ter arco botante, não tinha nave lateral, quer dizer, ela é essa coisa apertada no Palais Royal, não é? Então, esses esforços foram tão grandes que elas saíram tão delicadas, isso parece até uma estrutura metálica. elas acabaram deformando muito. Eu, uma ocasião, fui lá, estava até com um engenheiro amigo meu e estavam fazendo uma reforma no Sancha Pele. Quando ele viu o prumo que estavam descendo, 25 centímetros fora do prumo, eles falaram, vamos embora que isso vai cair. Quer dizer, o engenheiro não aceitou aquela construção porque ela ia cair. Realmente, eles foram convivendo com essas deformações e as deformações eram aceitas normalmente que tinha que ficar fora do prumo, não podia ficar no prumo com essas tensões fortíssimas dos arcos e sem nenhuma absorção lá em cima, quer dizer, não tem tirante, pode virar. Agora, o tirante, nós examinamos, falamos aí da herança, das tesouras, o tirante está muito ligado ao uso das tesouras. Então, vocês veem, por exemplo, na arquitetura árabe, em certos casos, havia uma proliferação de tirantes em todas as direções. Aí não tinha nenhum escrúpulo de meter o tirante para um lado, o tirante para o outro. Então, o tirante, que era uma coisa que era obscena para a arquitetura gótica, nunca foi obscena para os africanos, no norte da África, os árabes. Eles chegaram, inclusive, à tesoura por questão desse uso do tirante. Pode virar. É engraçado porque você não me sabe que no interior da África, quando houve invasões no litoral, essas tribos árabes já tinham uma cultura muito sofisticada e tinham palácios super bem construídos. Quando eles tiveram que fugir, entrar para o deserto, eles não tinham matéria-prima mais nenhuma para construir. Eram obrigados a construir com um pouquinho de pedra e areia e terra, as coisas mais elementares que tinham lá. Mas tinham toda uma herança cultural e é tão bonito o Misabe, essas formas. Não sei se vocês tiverem a oportunidade. O Le Corbusier ficou extremamente influenciado pelo Misabe quando ele visitou o Misabe. É uma coisa muito bonita. Pode virar. com tão pouco recurso técnico, os aquedutos, tudo aí só tinha uma folha da tamareira. Pode virar. E é engraçado que de vez em quando, quer dizer, aqui não há nenhuma razão para ter tirante para um arquinho desse, tudo equilibrar, mas eles tacam o tirante lá, às vezes até por uma questão formal. Aí eu não acredito que seja um problema de estabilidade esse tirante, mas por uma questão formal, cultural, nós vamos meter um tirante aqui que a gente fica mais tranquilo achando que os arcos estão bem equilibrados. Mas é uma herança cultural do uso do tirante, quer dizer, não tinham nenhum escrupulo de usar o tirante. Pode virar. Pode virar. E o Misabe foi todo feito assim, quer dizer, até os, não tinha, a madeira não existia, até os móveis são todos embutidos, nas paredes. Essa mesquita aqui, isso aí influenciou demais o que eu dizia. Eu acho que a Ronchanta é muito inspirada nessas mesquitas que tem no Misabe. Pode virar. com a pouca incidência de luz, pode virar. É outra coisa que ainda voltando à questão dos tirantes, você vê, por exemplo, aqui na, em Veneza, no Palácio dos Dodes. O Palácio dos, esses arcos, Veneza foi uma cidade extremamente comercial, sofreu influência de todos os lados. Ali na Itália, pertinho da Renascença, mas você vê que essa construção não tem nada a ver com a Renascença, ela tem influências de todos os lados, inclusive o arco é gótico. Agora, aconteceu uma coisa engraçada aí. Não sei se dá para vocês verem os tirantes aqui, mas aqui a gente tem o que a gente chama de uma redundância tecnológica. Por quê? Quando você tem um arco e o outro, não está equilibrando o impulso do outro, mas quando chega no último do canto, o impulso é muito grande, então a tendência dele seria pulhar para o lado, porque ele não tem quem equilibre. Então você vê aqui um pilar muito mais grosso, que foi criado justamente para absorver esse impulso excedente que havia. Agora, quer dizer, quando se fez essa arcada gótica no Palácio dos Dodes, a intenção era não ter tirantes, mas houve um incêndio lá e houve uma deformação tão grande, que aí eles meteram o tirante em tudo, já um pouco induzido pela arquitetura árabe. Então aqui tem uma redundância, porque a rigor eles fizeram um pilar grosso para absorver esse impulso remanescente e depois tacaram o tirante. Isso foi feito depois de um incêndio. Inicialmente ele não existia, não. Mas eu acho que essa questão dessa observação, às vezes, do que se passa em uma estrutura antiga, ela requer um certo cuidado. Eu vi em um livro de anatomia que o sítio simplesmente ignorou que existisse esses tirantes. Então ele descreve o Palácio dos Dores como não existia. E os tirantes estão lá. Estão lá como você encontra em muitas construções em Veneza. Então Veneza, apesar de toda a influência europeia, apesar da Renascença ali pertinho, ela ficou muito influenciada pela arquitetura árabe também, devido a ser um porto comercial. Você vê, por exemplo, a Catedral de São Marcos. Ela é muito bizantina, é uma catedral bizantina. tem pouco a ver com o que acontecia no restante da Europa. Pode virar. A Catedral de São Marcos